Não me mata... NOOOOOO AQUI Aquele nico 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 com o que? Shazam 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 Com o nico 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 Opa E ae gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E é o seguinte, já vou rápido Já vou rápido no assunto aqui galera Eu trago pra vocês um vídeo de desafio de Lucky Block e não é qualquer Vídeo de desafio de Lucky Block e não Rapaz do céu, você tá no meu canal É o seguinte Você pode participar desse vídeo de um jeito bem simples, basta me seguir no Twitter ou no Instagram e me mandar uma mensagem lá no privado com seu Skype, se seu microfone é bom ou não e se seu PC roda Minecraft ou não e pode ser Minecraft pirata É só isso, vambora pro vídeo Vambora pro vídeo, é o seguinte galera Reza a lenda que se eu abrir esse baú aqui 3 vezes seguido vai aparecer uma coisa muito doida nele, então vamos lá 1 Eita, no 1 já apareceu no 1 já apareceu, não precisei nem abrir 3 Então quando eu jogar isso aqui pra cima e ele cair vai acontecer uma coisa muito doida então vamos contar aqui 1 2 e 3 Calma aí galera Deixa eu fazer um negócio aqui Vambora agora E 3 Joguei o Niche Pelo Niche Plus RE que Isso aqui é mágica Isso aqui é mágica Todo mundo que acredita nisso aqui Escreve Niconiconi nos comentários Com hashtag goals E é o seguinte Eu vou ter que abrir essas lucky blocks aqui Porque conforme vocês viram aí no título Vocês deram a olhagem no título aí, muito bom Viram que eu vou enfrentar o canequi gigante É, não vai ser fácil essa batalha Então Eu já tô abrindo a minha lucky block Que não vem nada Vou explodir ele então Que isso? Tá, eu vou deixar pra comer isso aqui depois Porque eu não sei o que é isso Também não sei o que é isso Também não Pera aí, apareceu o hippie? E apareceu isso aqui Não, não, não Não vou deixar isso aqui pra abrir depois Pra ver o que é GM Gente Isso Gente, vocês viram que eu não Isso aqui É do demônio Taca fogo nisso Isso é do demônio Não, não queremos isso Gente, tá caindo umas frutas Ai meu, ai meu Deus Ai meu pai amado Ai meu pai amado Eu vou atacar diamante pra ver se dá mais sorte Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Meu Deus Não deu sorte não Não deu Não deu nem um pouco de sorte Ui Ai meu santo Cristo Que que é isso? Meu Jesus amado Meu Jesus amado Como eu tenho Nossa Roloco Nossa, tá bom né Nossa Ai que que é isso Deixa eu Não consigo usar esse arco Tá, eu vou deixar Algumas coisas doidas Galera aqui Que eu tô pegando Pra depois eu Render pick não falta Né, eu vou começar a abrir Mais pra cá agora Porque tipo assim Eu vou deixar isso aqui no 1 Porque se zicar Eu aperto 1, tá ligado Se zicar eu aperto 1 E sai vazado Não tá zicando Não, não quero Não, gente Eu quero Eu vou usar esse troço É, eu vou continuar abrindo aqui Porque pelo jeito Nós arrebentou a boca do balão E eu perdi exatamente Foi tudo E que Mano Esse coisa Caiu umas coisas Caiu umas coisas Que eu vou dizer pra vocês Caiu umas coisas Que eu não tô entendendo O que que eu vou fazer Da minha vida Com essas coisas Que tá caindo aqui Não Eu vou Vou guardar esse Coisa do Do, 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 do Do GB Porque talvez eu utilize Pra pegar mais daqui Block Não, não Meu 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 Gente Isso aqui é de outro mundo Eu vou matar aquele Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer É basicamente isso Eu tô Eu tô Eu Ah Tá Não De boa De boa Olha o turno de flecha Que ele taca Gente Eu não vou usar essa espada Gente Essa espada Dá Doze mil de dano Gente Eu não vou usar Eu me nego Usar essa espada Gente Não Sério Eu me nego Usar essa espada Gente Gente Que coisa Mais roubada Vou quebrar A ponta aqui Vê Tem uns troços Diferentes Tô pegando tudo aqui Gente Isso aqui é muito roubado Eu achei muito roubado Eu tô abrindo bem louco Aqui galera Porque Eu não vou mais morrer Pera Eu peguei uma coisa Muito louca Calma Cadê a botinha Que veio aqui Minha Cadê Alô Bota Gente Gente Eu Aqui Minha armadura Não 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 Cai Meu Pai Amado Que isso aqui Tá Não entendi Mas Meu Não 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 Gente Essa luck block Não é de deus Ela É Eu tô sem palavras O que tá acontecendo Aqui nesse lugar Eu vou levar isso aqui Pra ver o que faz Eu vou levar Enderpeel Né Caso dê muito ruim Eu saí correndo E eu vou levar Só o arco Eu não vou usar Vamos testar Essa espada Depois Gente do céu Porque eu tô Muito assustado Gente Peraí Tem umas coisinhas Que eu quero testar Aqui antes Mas vamos testar Depois que nós Completar a missão Tem umas coisas Que eu não tô Muito confiável Como isso aqui Isso aqui Nós já sabemos O que é Isso aqui Nós também Já sabemos O que é Mas eu tô Com uma armadura Muito resistente Ainda vai ver O que é isso aqui Também E vamos testar E vamos ver Se no final A gente consegue morrer Beleza Vamos lá Já então Matar Aquele filho da mãe Já vamos tentar Matar o cara Que tá ali na frente Nossa Eu já vou chegar Arrebentando ele Bom galera Eu voltei aqui Eu dei um corte Porque eu quero mostrar Isso aqui pra vocês Vocês estão vendo Isso aqui Então Quer dizer que eu tô Sem internet Eu não consigo Entrar no YouTube Só pra mostrar Pra vocês A minha internet caiu E por isso Que não tem a skin Do caneque Aqui agora Tá esse Steve Ah mano Eu fico muito nervoso A minha internet cai A minha internet só cai A minha internet só cai Além de ser ruim Sério Desculpa Mas eu pago um absurdo E ela é muito ruim Mas enfim Vamos pro vídeo aqui Que eu já desabafei Aqui com vocês E vambora Ai Vamos ver aqui Cara Vamos ver se eu consigo matar Vamos ver se eu consigo matar ele com Gente Esse arco aqui é muito forte É sério galera Esse Esse NPC Ele tem Mil E duzentos De vida Mil E duzentos Tipo Nós NPCzinho Sim Né Nós Tem cem O que que é isso aqui Vamos ver Vamos ver O que que é isso aqui Meu Deus Que isso Ah não Não Vai que é lá no fundo do mar Véi Ah mano Vai que é lá no fundo do mar O que eu falei Pra vocês Ai Minha internet Não volta E Eu tô muito Nossa velho Tô muito triste O vídeo tava ficando muito legal Cegar Desculpa Eu dei uma desanimadona Porque cara É muito triste Quando você tá fazendo a coisa Que você planejou Fez o roteiro do vídeo inteiro Como que ia ser Eu não consigo subir Nem ali no negócio Tô muito triste Comi isso aqui de novo Pra ficar Vua pelão Ah mano Tô muito triste Véi Muito triste De verdade Verdadeira mesmo Ah mano Ó Cadê o Caraca mano Olha isso aqui Voando Cadê o Cara Não tá aqui Bom galerinha Vamos testar O último item Que faltou Pra nós testar Deixa eu ver Se eu consigo pegar ele aqui Era bombe Só por Não Não vai ter Bombe Vamos rapidão Que eu quero Terminar isso aqui Porque eu tô muito brabo Galera Eu tô muito Estressado Esse negócio de internet Cair velho Deixa qualquer pessoa Estressar no mundo Deixa nos comentários Se você também fica brabo Quando a sua internet Cai Você fica brabo Mano É difícil Se alguém falar pra mim Que não fica brabo Quando a internet cai Realmente ele é uma pessoa De outro mundo Porque eu fico muito Eu fico muito brabo Vocês não fazem ideia Já tô Tô muito brabo Vou pôr aqui meus itens De novo E vamos testar Esse último item aqui Que falta Mano Tudo Isso aqui Tudo Tudo que você pega Explore E tem essa espada aqui Que dá Doze mil de dano Mano Você é louco Toma Rapazão Enfim galerinha O vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que você tenha gostado Se você gostou Avalie deixando o seu gostei Que é muito importante Ativa as notificações Também Vai que resolve Pegar a notificação E também Se inscreva no canal Porque o canal está quase chegando A 500k E quando eu chegar a 500k Eu vou estar fazendo uma tatuagem Do Tokyo Ghoul Melhor do cara aqui Que é o símbolo do canal Enfim Muito obrigado Até o próximo vídeo Eu vou nessa Valeu E fui Me segue nas redes sociais Também E fui Tchau 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 Tchau